Seja bem-vindo, sua tendência é um prazer Hoje eu te deixando, dizendo Que essa igreja não vou ser Quando a gente tem a ver, minha tendência é um prazer Hoje eu te deixando, dizendo Que essa igreja não vou ser Quando a gente tem a ver, minha tendência é um prazer Hoje eu te deixando, dizendo Que o seu coração é jovem Vai a mão, que meu irmão será Vai a mão, vai a mão Vai a mão, que meu irmão será Vai a mão, vai a mão Vai a mão, que meu irmão será Vai a mão, que meu irmão será